O Ministério Público do Rio Grande do Sul conseguiu no Superior Tribunal de Justiça suspender decisões do Juizado Especial Criminal Gaúcho, que havia absolvido proprietários de veículos acusado de permitir que motoristas sem habilitação os conduzissem. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Ao recorrer ao STJ, o Ministério Público citou um entendimento já firmado pelo Tribunal ao julgar em março de 2015 uma causa semelhante de Minas Gerais, que passou a valer para todo o Brasil. Ou seja, a de que mesmo se não houver acidente, a conduta irregular dos veículos e motoristas infringe o Código Brasileiro de Trânsito. A decisão do ministro Ribeiro Dantas, que é relator dos casos na terceira sessão do STJ, tem caráter provisório. A definição ainda depende da análise dos outros ministros da sessão. Assim como o Ribeiro Dantas, o ministro Nefi Cordeiro, da sexta turma do STJ, também havia concedido liminar em dezembro de 2015 a outras duas reclamações, movidas pelo Ministério Público Gaúcho, envolvendo acusados da mesma conduta. Fernanda, é com você. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau.